O Jackson é um comerciante empresário, já recebeu o título de embaixador do comércio da Zona Sul, de São Paulo. Ele tem um público muito grande, tem muitos seguidores na rede social. Hoje não é pastor, mas já pastoreou a igreja evangélica. Ele ficou conhecido como o organizador da passeata Acelera para Cristo, que o Bolsonaro participava. Participava e era o grande destaque, tem fotos hoje juntos, etc. O Jackson, desde antes da eleição, ele já fazia muitas críticas ao Bolsonaro, todo o entorno do Bolsonaro. E hoje ele já declarou apoio ao Boulos, Guilherme Boulos. A própria Bíblia diz, e o Bolsonaro usou muito, né, a parte desse versículo de João 8, 32, que diz E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas esse ser, eu não gosto nem de falar o nome, ele usou muito os versículos da Bíblia para enganar, Decorou os versículos, mas de Bíblia ele não conhece nada. E aqui eu convido a qualquer pessoa que está nos assistindo a me mostrar um vídeo, o Bolsonaro fazendo uma oração. Ele que se dizia cristão e se diz, me mostre um vídeo, ele iniciando uma oração a Deus. Então nós tínhamos um ser desse como presidente, usando a palavra de Deus para enganar, Com a ajuda de alguns falsos profetas, com alguns espíritos caídos, que eu posso falar assim, Porque eu conheço essa laia de perto. Eu não conheço o malafaia de ouvir ele pegar. Eu conheço ele de jogar bola com ele. Eu conheço ele de perto. Eu sei o espírito que está sobre ele. Não só sobre ele, mas sobre meia dúzia de falsos profetas, Que estão hoje nas redes sociais, enganando o povo. E eu, em 2015, eu dirigi igreja durante 22 anos da minha vida. Em 2015 eu deixei de dirigir igreja e de ser pastor, Porque esse povo de hoje, eles não querem um pastor que fale a verdade. Eles querem esse tipo de gente aí. Esses falsos profetas. O cara pega o dinheiro de uma igreja, para pagar uma manifestação, Para ficar proclamando um falso messias, um falso salvador, Que está no seu quarto casamento, se diz família, ele pega a família, Está no quarto casamento, esse casamento que está aí hoje, Todos veem a olho no que é um casamento de fachada, Eles entram de férias, a mulher vai com o maquiador para um lado, E ele vai com aquele bando de macho para outro, Passam 15, 20 dias longe um do outro, E assim, se reúnem só para fazer fotos e vídeos, Para mostrar para aqueles alienados, olha que casal lindo. Mas esse casamento, eu já falei, eu falava isso, Eu falava isso desde 2002, esse casamento é de fachada. Entendeu? E aí tem que investigar quem é o pai, Porque o Carluxo, eu tenho certeza que se fizer um DNA, não é. E aí ele gerou esse assunto, Na casa desse falso messias, gerou muitas brigas, Quando ele era presidente. E a Michelle, de lá para cá, não quis mais saber dele. Essa é uma verdade que todo mundo vê, Mas só os alienados que não vê. Então, a mentira, Faz parte do espírito do bolsonarismo. Tanto é que eles vivem de fake news. E foi isso que fez eu abrir meus olhos e me afastar desde 2021. Desde 2021, eu fui o primeiro a denunciar que esse cara era um mentiroso. Você lembra muito bem daquele vídeo que rodou o Brasil, Depois daquele primeiro 7 de setembro, Descendo a lenha nesse falso messias. Então, hoje nós vemos o Malafaia, Cadê ele falando isso? Desapareceu. Depois que... O que eu estou sabendo, Pelos bastidores de alguns paixões que eu conheço, É que as ofertas da igreja dele caíram. A arrecadação depois da manifestação que ele fez para o falso messias dele. Entendeu? Você lembra que ele falou que ele tinha dinheiro, Reserva, para pagar vários eventos daquele? Aí depois ele desmentiu. Olha, eu não vou usar o dinheiro da minha associação, Eu vou usar o meu dinheiro. Ele pegou cheque especial. Diz, ele pegou cheque especial para pagar A manifestação. E aí ele cai no discreto. As pessoas não querem ofertar Numa igreja de um cara Que está no lugar de pregar Jesus, Está pregando política. As igrejas hoje Vivem um dilema Que muitos, muitos membros Deixaram de participar dos cultos Depois que esses pastores se envolveram com o político. Isso criou muito a fé do povo. As pessoas hoje estão desacreditadas. Elas não acreditam mais em pastores. Elas não acreditam mais em profetas. Elas não acreditam. A única bolha que existe dentro de igreja É a bolha da alienação. Essas pessoas estão 30 anos dentro de uma igreja Sendo alienadas. Não evolui. Se você pegar um crente Que está lá 30 anos dentro de uma igreja Você vai ver É a mesma irmã Maria, É o mesmo Antônio, É o mesmo José, É o mesmo... É o mesmo. É o mesmo. E sempre no mesmo comportamento. Uma alienação. Eles não evoluíram nada. Eles estagnaram no tempo. Pararam no tempo. Não desenvolvem a mente. Não crescem no conhecimento e na graça. Eles crescem na alienação. Ou seja, eles diminuem na alienação. Crescer não crescem. O Malafaia hoje, Ele não tem... Ele não tem moral Pra pregar o evangelho de Cristo mais. O Malafaia hoje, Ele pode pregar política, Pregar Bolsonaro, Pregar ódio, Mas o evangelho de Cristo, Que é amar o seu próximo, Como a ti mesmo. Amar o teu próximo. Hoje eles pregam, Odeia o seu próximo, Se ele for Lula. Se ele for de esquerda, Ele tem que ser rejeitado. Ele tem que ser proibido. Você viu aí vários vídeos de pastores falando, Se você é petista, Você sai da minha igreja agora. Eu vi vários vídeos de pastores fazendo isso. Então, esse tipo de gente, A extrema... A extrema direita, Ideológica, Dentro de uma igreja. O culto é onde o Bolsonaro se fortaleceu. Ele pegou a religião. Esses pastores, Esses falsos profetas, Eu não chamo o cara desse de pastor. E falou assim, Vamos falar em nome de Deus, Pátria, família. E vamos atrair esse pessoal, Aquele neopentecostal, Que é o mais ignorante que tem o neopentecostal. O neopentecostal, Ele não gosta de ler Bíblia. O neopentecostal, Ele não tem teologia. Ele é 30 anos, 40 anos, Enfiado dentro de uma igreja, Ouvindo o que um cara fala. Mas ele lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse, Ele nunca leu. Então, é aquele tipo de pessoa mais ignorante, Que tem dentro de uma igreja, É um neopentecostal. É aqueles que vão atrás de revelação, É aqueles que vão atrás de, Ah, ali tem um profeta, Ali tem, Ali vai ter um culto, É fogo puro. Aí ele vai lá, É rodopia, Cai no chão, É suja a roupa, É rodando pra lá, Rodando pra cá. Aí quando ele chega em casa, Você pergunta, O que foi que o pastor pregou? Ele fala assim, Eu não sou, Você sabe que o fogo caiu lá. Ele não sabe o que o pastor pregou. É esse tipo de gente que segue o Bolsonaro. Só que essa laia, Eu posso falar assim, Essa laia medíocre, Essa laia medíocre, Tá dentro da igreja sendo alienada há 30, 40 anos, Essa laia representa 20%, 15% só, Não representa 70%. E é esse tipo de gente que ouve o Malafaia. É esse tipo de gente que ouve esses falsos profetas. Entendeu? Agora, o cara da Batista, da Presbiteriana, O cara da Adventista, O cara de uma igreja aí, Será Presbiteriana e outras mais. Uma comunidade cristã, O cara já é uma comunidade mais inteligente, É um povo mais culto, É um cara que procura ver, Ele vai dar pesquisa, Peraí, o Bolsonaro, Ele pegou o cartão da vacina, Poxa, Ele mandou o cara fazer o cartão da vacina, Como é que um presidente da república, Faz um papel desse, De esterionato, Um presidente da república, Meu irmão, Dá um mau exemplo desse, Pedindo, A um submisso dele, A um lambistal, Que aquele Maurício, Aquele é um lambistal, Que o Bolsonaro adorava esse tipo de gente, Ele gosta desse tipo de gente, Ele não gosta de um cara como o Jackson, Que usa a mente, Que pensa que raciocina, Ele gosta do Alina, Daquele lambistal, Ó lambistal, Pede um cartão desse, Faz um cartão desse pra mim, Pra minha filha, Porque se der tudo errado aqui, Eu vou para os Estados Unidos, Eu pelo menos tenho meu cartão de vacina, Como é que um presidente da república, Que sempre pregou ser honesto, Dá um mau exemplo desse, Para o Brasil e para o mundo, Olha a vergonha, Para o mundo, O mundo sabendo, Que o cara falsificou, Em plena pandemia, Meu irmão, Um cartão de vacina, E aí